Mudando de assunto, hein? Um pancadão com mais de 70 pessoas. Não pode. Gente, tá aglomerando, não pode. Foi interrompido ontem à noite na cidade de Mairinque. Vou ter um papo com a Jaya Von Rank, que já tá aqui posicionada com a gente, né? Oi, Jaya! Poxa, até que enfim você num link no BG de sábado comigo, menina! Oh, meu Deus! Uma hora ia dar certo. Pois é. Pois é, Corinto. Muito feliz de estar aqui participando com vocês nesse sabadão de plantão, né? Mas é uma alegria, sim, estar junto com vocês no BG Especial. Não é sempre como você disse, mas é muito bom, sim, viu? E vamos então falar aí desse pancadão lá em Mairinque. Colim, olha, eu acredito que assim como eu, você também curte sair um pouco, encontrar com os amigos numa sexta-feira, né? Mas a gente aprendeu com a pandemia, que agora não é o momento, né? Que agora a gente tem que ter outras prioridades. A nossa saúde, a saúde de quem tá do nosso lado. Mas infelizmente nem tudo, nem todo mundo aprendeu com essa pandemia e o resultado tá aí, né? Mais um pancadão, então, interrompido. Aquele hashtag sextou não tá ficando só dentro de casa, não, viu? Como você disse, mais de 70 pessoas, então, num tipo de chácara ali em Mairinque, no bairro Ser Bandido. A gente tem algumas imagens aí. Então, o que que aconteceu? Por lá, foi realizada, então, uma ação da Polícia Militar, também com agentes da Vigilância Sanitária da Guarda Civil Municipal de Mairinque. Eles não chegaram lá por meio de denúncia, não. Eles estavam realmente fazendo uma ronda. Não imaginavam, né? Acredito eu que por ali estivesse acontecendo alguma coisa e, de fato, flagraram, então, esse pancadão. Todas essas 70 pessoas aí, sem massa. O distanciamento social, a gente não precisa nem falar, né? Tava todo mundo bem pertinho do outro por ali. O organizador do evento tava lá, foi encaminhado imediatamente pra delegacia, pra prestar depoimentos, esclarecimentos. Foi liberado, mas teve que pagar uma monta aí de 10 mil reais. Eu brinquei, falei aí do hashtag sexto, mas o assunto é sério. Como você disse, né, Polinha? A gente não pode fazer isso agora, não é o momento. A gente sabe muito bem o resultado disso, que é a superlotação dos leites nos hospitais. Graças a Deus, aqui em Sorocaba, a gente viu uma redução dessa ocupação. Alguns ainda estão ali com 100%, mas muitos hospitais, muitas unidades de saúde já tiveram uma redução na ocupação dos leites e a gente quer que isso continue, né? Então, pra isso, precisamos manter essas medidas aí, essas orientações, o distanciamento social e o pancadão não pode agora. Vamos dar uma segurada, né, Polinha? É, Jaya. Infelizmente, tem gente que ainda insiste nisso, né? Total e completa falta de senso coletivo. Não sei se é... Me vê na cabeça até o nome feio, mas não é possível. Não é possível. A pandemia não acabou. A gente, o Brasil, ainda vai sofrer muito por causa de uma série de passos errados, mas a gente não pode dar os nossos passos errados.